Estreia hoje, dez e meia da noite. Amanhã, nos Estados Anísios de Chico City. Mais um coração flechado em Chico City. O país inteiro se agita com um romance no ministério. Se ele botar você na futeira, eu faço um congelamento e esfreio tudo. Estados Anísios de Chico City. Amanhã, depois de O Dono do Mundo. Globo e você, tudo a ver. Eu adoro viver sempre livre. Só sempre livre, protege com três camadas. E você, também vive sempre livre? Lua Cheia de Amor Internacional. Em discos, fitas e combatisc, som livre. Aqui, a liberdade não tem fronteiras. E o horizonte se estende para sempre. Este é o Mundo de Malboro. Se do uísque importado você quer se aproximar, e do uísque nacional você quer distância, Então, seu uísque é Nato Nobilis. Porque o blend Nato Nobilis é elaborado com malte escocês de qualidade superior. Malte superior, uísque superior. O sabor de Nato Nobilis conquista na primeira dose. Nato Nobilis, blended com malte escocês. Revele seus filmes na Jet Colour e ganhe muitos brindes. Eu já revelei os meus. Boneco bundão, indicado para aquele chato que não para de buzinar atrás da gente. Camisetas para vestir as cores da natureza. Ou então álbuns e mochilas. Revele seu filme na Jet Colour e pegue seu boneco bundão. Ou então camisetas, álbuns e mochilas se você é do tipo mais comportado. Jet Colour. Revele seus filmes e ganhe brindes. Na vida real, a tragédia de Euclides da Cunha. Desejo. Sucesso Globo Vídeo. Hoje, estreia Amor e Ódio. Colin, o homem violento. Acha que pode tirar os meus filhos? Jor, a esposa decidida a mudar de vida. Minha preocupação agora é com os crianças. Marido e Mulher, numa batalha de vida e morte pela posse dos filhos. Só pode ficar com as crianças nos fins de semana. Ficou estabelecido. Não me interessa. Ele falou que você é uma vadia. Amor e Ódio. Uma História Real. Minissérie em 4 capítulos. Estreia hoje, 10h30 da noite. Globo e Você. Tudo a ver. Globo e Você. Tchau. Tchau.